A análise laboratorial realizada pela fabricante Unilever confirmou que caixas de sabão em pó supostamente da marca Omo, apreendidas pelo PROCON em janeiro de 2024, em um supermercado da cidade de Campo Belo, Minas Gerais, continha um produto falsificado. A apreensão foi realizada pela 3ª Promotoria de Justiça de Campo Belo, após uma denúncia recebida pelo PROCON regional. Na operação foram recolhidas 62 caixas de sabão em pó que estavam à venda no supermercado Hiper ABC. A adulteração foi comprovada pelos laudos da Unilever, apresentados no dia 9 de maio, que constataram a falsificação em seis lotes de produto. De acordo com o promotor de justiça, Carlos Eduardo Avanzini, a falsificação era imperceptível para os consumidores. Tratava-se de uma falsificação quase perfeita. Até mesmo os fiscais do PROCON ficaram na dúvida sobre a autenticidade do sabão em pó, afirmou o promotor de justiça. A fraude foi detectada através do uso de cola quente para fechar as embalagens. Após a confirmação da falsificação, os fiscais do PROCON realizaram uma nova operação, inspecionando quase todos os supermercados de Campo Belo. Nesta nova fiscalização, não foram encontrados novos indícios de adulteração. Além do processo administrativo, o Ministério Público de Minas Gerais instaurou um procedimento investigatório criminal. Por envolver uma grande rede de supermercado, com abrangência em todo o Estado de Minas Gerais, foi instaurado o procedimento investigatório criminal para apurar as responsabilidades penais das pessoas responsáveis, informou o promotor. A descoberta da falsificação em as subsequentes ações do PROCON destacam a importância da vigilância constante na comercialização de produtos, garantindo a proteção do consumidor contra fraudes que podem passar despercebidas. A atuação conjunta das autoridades visa assegurar a integridade dos produtos do mercado e responsabilizar aqueles que praticam tais fraudes. Alô, Alô Cidade, a notícia mais perto de você. Seu gás ou água acabou? Escolho de confiança. Conte com Rodrigás e João Teodoro. Temos gás de cozinha, gás industrial, água gaseificada ou natural. Nossos profissionais são treinados, dedicados para atender você na sua casa ou empresa. Desde o pedido até a instalação, pediu, chegou, nós levamos até você. Depois de escolher, peça pelo disque gás e água pelos telefones. 353261-1493, 353261-1718 ou pelo WhatsApp 3599829-0056. Rua Chacara do Chá, número 22, Campanha, Minas Gerais. Rodrigás e João Teodoro, o pioneiro há mais de 67 anos.